Música Até a próxima sexta-feira, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vão inspecionar estoques governamentais de grãos em 14 estados de todas as regiões do país. Os fiscais vão verificar em mais de 120 unidades como essa as condições de armazenagem, a conservação dos produtos e a quantidade de grãos. Essa é a terceira etapa de fiscalização este ano e até o final de 2015 estão programadas outras seis inspeções. Esses estoques governamentais são usados para regular o preço dos produtos no mercado e também para garantir o abastecimento em todo o país. De Brasília, João Pedro Neto.